Oi, atleta, né? Ele foi vice em campeonato e tal. Mas quando eu conheci o Paulo, eu tinha 13 anos, Rafinha. Espero que ele também tinha. Ele tinha 14. Ótimo. É, ele tinha 14 e 13. Ele tinha 28. Não, 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 isso não. Ok. E ele tinha, não dá, né? Porque senão ele ia estar com quantos anos? Aquela pessoa não envelhece. Eu falei pra ele dar uma parada de ser saudável, pra dar uma envelhecida, assim, a gente chega junto num prazo, né? Porque... Quantos anos o Paulo tá? O Paulo tem 41. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. E aí, eu conheci com 13 anos, a gente se conheceu na praia, super tímido, o Paulo não abria a boca. Quando eu fui encontrar o Paulo, eu tava jogando vôlei, ele chegou com uns amigos meus, que a gente tocava violão, eu falei, nossa, não conheço. Ele me olhando bem míope, assim, bem... O Paulo é míope, então eu falava, o cara tá me olhando que me conhece, ou... Quando eu cheguei, eu falei, oi. Ele tá puxando a visão, os olhinhos dele são charmosos. Exato. Eu cheguei lá, oi, prazer e tal. Fui abraçar, como a gente faz, né? Com 13 anos, a gente dá um oi, dois beijinhos, um beijinho, depende da localidade. Ele me lança uma mão e faz satisfação. Eu falei, esse rapaz tá em que século? Que século que veio esse... Mademoiselle. Satisfação. Falei, tá normal. E muito tímido, não conseguia nem falar, ficou roxo de eu falar oi, ele roxo. Falei, bom, vou sentar aqui, coitado, tentar deixar ele um pouco mais confortável nessa roda de amigos, né? E a gente conversou a tarde inteira, no dia seguinte, ele apareceu no meu prédio, eu nem tinha dado meu endereço, acho que ele descobriu, perguntou pra um amigo meu. Foi de bike no meu prédio da praia, tocou o interfone, minha mãe atende. Olha, o Paulinho, amigo da Roberta, tá aqui embaixo. Eu chamo ele de Paulinho, né? Aí já virou intimidade, que satisfação num dia, Paulinho no outro, já... Mas foi ele que se denominou Paulinho, pra minha mãe. E eu tinha um amigo de escola, Paulinho, beijo Paulinho, meu amigo de escola. Você já achou que era Paulinho? Mas que era um Paulinho mesmo, ele era Paulinho. E minha mãe desceu achando que fosse esse meu amigo de escola, que vivia em casa, desceu pra falar oi pro Paulinho. Minha mãe desce, ele fala satisfação pra minha mãe, vim procurar a Roberta. Minha mãe sobe, eu tava no salão de jogos com a galera, minha mãe sobe e fala, Roberta, tem um Paulaço lá embaixo querendo falar com você. Porque ele sempre foi grande, ele sempre fez... Ele fazia atividade física desde os... 14 anos? 14 anos, Rafa. Ele já era... Ele já era grande, ele já era musculoso, ele já treinava, ele treinava desde os 11 anos, ele fez jiu-jitsu, natação, musculação. O cara era grande, assim, pra idade daquela... Imagina, os meninos de 14 anos, perto do Paulinho. Minha mãe, não devia ter um Paulaço aí, todos os amigos foram pra janela do salão de festas, sabe, do salão de jogos. Falei, eu não vou descer, né? Claro que não, finge que eu morri, fala que eu não vou. Porque... E aí foi assim... Manda uma satisfação pra ele. Manda uma satisfação pra ele, mas fala que eu não tô. E aí foi assim, então ele já era. Ele já era, assim, fora da média, né? Ele já era maior do que os meus outros coleguinhas de 14 anos. E nunca parou de treinar. E sempre foi muito preocupado com a alimentação. E gostava, era um amante do fisiculturismo. E você virou nutricionista um pouco por causa dessa influência, assim? Nada. Impressionantemente nada. Na verdade, quando ele entrou em medicina, nunca gostei de musculação. Olha que... Eu gostava de dança e tal. E ele também... Zumba. E ele nunca me colocou, não, tem que ser isso e tal. Eu gostava do meu esporte, ele gostava dele. Sempre houve muito respeito nesse sentido. E aí ele foi pra medicina, né? E quando ele tava ali na residência, a gente comprou o primeiro consultório. Eu era administradora, eu era diretora em uma multinacional. Ou seja, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Sou formada em administração e marketing. E aí quando a gente comprou o primeiro consultório, que eu passei a administrar, o consultório começou a crescer muito. A gente tinha equipe de nutricionista, educador profissional de educação física e tal. Eu falei, bom, eu vou ali fazer uma outra faculdade. Já fiz duas rapidamente. Faço aqui uma terceirinha. Na área da saúde, pra poder contribuir melhor com esta clínica. Foi apresentado ciclo de Krebs, mortos na aula de anatomia. Foi um choque inicial, mas me apaixonei pela área. E aí quando eu me formei, no meio da formação, como eu já tinha outras graduações, eu me pós-graduei em terapia do comportamento alimentar. Aí me aprimorei em transtorno alimentar na Austrália. E foi crescendo o meu interesse por tudo que tem a ver com por que as pessoas não conseguem se alimentar bem, mesmo com tanto conhecimento. E hoje vocês fazem um time incrível. E hoje a gente tem esse time aí juntos, já há 15 anos juntos. E hoje a gente tem um tempo.